Ajuda a Jojúbenha! Socorro! O fantasma me pegou! Ajuda a Jojúbenha! Ajuda a Jojúbenha! Ajuda a Jojúbenha! Ajuda a Jojúbenha! Socorro! Hahaha... Essas Youtuber Kids pensam que vão resgatar a Jojúbenha? Nem pensar! Ela está em um lugar bem escondido! Vamos, Galerinha Youtuber Kids! Vamos resgatar a Jujubinha desse vilão malvado Vamos! Estamos indo, Jujubinha! Epa! A menina do youtuber kids Somos o Dracula malvado Muito obrigado, meninas Beijo à vontade, Jujubinha Jujubinha